Olá, nesse vídeo eu vou te explicar o que é o programa Casa Verde e Amarela. Meu nome é Estela e eu sou especialista em ajudar famílias a adquirirem seu imóvel e sair do aluguel. E agora chegou a sua vez. O programa é um subsídio do governo para a família de baixa renda adquirirem seus imóveis. Esse subsídio pode chegar a R$ 48 mil. E como conseguir esse subsídio? Renda abaixo de 6 salários mínimos. Dependentes menores de 18 anos ou idosos que dependam de você financeiramente. E o legal é que a renda pode ser composta por até 3 pessoas. E essas pessoas não precisam ter vínculo familiar. Entrada de R$ 800, vem falar comigo. Já deu para entender que eu vou resolver a tua vida. Vem, 2023 te espera para você sair do aluguel com apartamento novo.